Quantas narinas tem 5 pessoas? Hã? 5? Não, tem! 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 Ah não, Júlio, que isso, cara? Poxa, cara, eu gosto tanto de você. Fui na sua casa, conheci sua família. Ah não, Júlio, assim não, cara. Assim eu não gostei. Um narinão desse que você carrega eu não saber, poxa? Uma tala de narina que você tem? A sua narina, Júlio, é um monstro. Um monstro. Você é autoridade no assunto narina. Era pra ser, é assustador. Me faz mal essa, 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 é a minha sombra. A sua narina, Júlio, é uma gruta. Júlio, desculpa dizer, tá? Uma biboca de narina dessa não vai saber, pô? Você, essa coisa do sino castigo, né? Você olha ali pra mesa de sunuca, tu vê a caçapa? Você já se identifica, você já tem uma, você já cria uma conexão. Você tem duas caçaponas na cara. Poxa, Júlio, eu gosto muito de você, viu? Eu gosto muito de você. Você é um cara que eu... Você é um cara bacana. Vamos marcar aquela brincadeira gostosa que a gente tava combinando, tá bom? Um be...